Olá, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Zanza e hoje nós vamos estar confeccionando esta linda saia longa em crochê toda com este ponto preto e branco e em ponto relevo. Ela é super simples de fazer. Vou passar para vocês a medida direitinho. Ela ficou medindo 75 centímetros de comprimento. Vamos lá para o nosso passo a passo. Gente, então, para confeccionarmos nossa saia, nós vamos estar utilizando a linha Anne Branca, a linha preta e essa linha mesclada que eu vou usar fio duplo, que é a linha Clea, que é esta cor aqui, olha. Apenas para dar um detalhe na cintura da nossa saia. Então, você vai precisar da medida da cintura e da medida do quadril. Se for a sua, você mede. Se for de outra pessoa, você também tira as medidas. Ou você pode estar fazendo por outra peça da pessoa. Ou se você for fazer para vender, você pode estar indo no Google, que lá tem tabelas de medida. Por lá, você tira a medida da cintura e do quadril. Nós vamos fazer um cordão de correntinha. Eu já comecei aqui meu cordão. Então, você vai fazer um cordão de correntinha conforme o tamanho da sua cintura. Eu não contei quantas correntinhas. Eu apenas medi. A minha saia, ela ficou medindo 83 centímetros de cintura e 98 de quadril. Então, eu iniciei fazendo um cordão de 83 centímetros de cintura. Depois que você fizer suas correntinhas, você vai olhar se está no mesmo lado. E aí, você vai unir os dois lados com ponto baixíssimo. Eu estou utilizando a agulha número 2. Então, você vai fechar com ponto baixíssimo. Vai subir uma correntinha. E agora, você vai trabalhar ponto baixo por toda a volta das suas correntinhas. Então, você vai fazer aí um cordão com a medida da cintura da sua saia e vai fazer ponto baixo. Então, agora, por toda a volta do cordão, nós vamos fazer ponto baixo. Eu vou adiantar aqui o meu e volto já com vocês. Terminei aqui, olha, minha primeira carreira em ponto baixo por todo o nosso cordão de correntinhas. Agora, eu venho aqui naquela primeira correntinha, fecho com ponto baixíssimo, subo uma corrente e eu vou dar continuidade fazendo ponto baixo. Então, agora, gente, eu vou fazer mais duas carreiras só em ponto baixo. Eu fiz aqui uma e eu vou fazer mais duas, ficando assim com três carreiras de ponto baixo. Então, você só é da sequência agora e fazer essa repetição. Fiz uma carreira, eu vou fazer a segunda e a terceira. Então, vou adiantar aqui e volto já com vocês. Gente, olha só, fiz as minhas três carreiras em ponto baixo. Vem aqui na nossa primeira correntinha e vamos fechar com ponto baixíssimo. E agora, eu vou cortar esta linha e nós vamos mudar a cor. Eu dou um nozinho aqui pra não se soltar. E aí, eu vou pegar a nossa linha mesclada, Cléa. Vou introduzir aqui neste ponto. Vou dar um nozinho. E aí, eu vou passar essas duas linhas que subiu pra cá, que nós já vamos esconder. Então, agora, nós vamos fazer três correntinhas pra subir. Uma, duas, três. E aí, eu vou continuar fazendo ponto alto. Desta vez, não vai ser ponto baixo, vai ser ponto alto. E aí, eu vou fazendo ponto alto e já vou esconder nesses fios aqui que sobrou. Essa sobrinha de fio, a gente já vai escondendo por dentro do ponto alto. Então, eu vou fazer esta carreira de ponto alto e vou fazer mais duas. Então, eu fiz três de ponto baixo e agora eu vou fazer três carreiras de ponto alto. Então, eu vou adiantar aqui e volto já com vocês, com as minhas três carreiras prontas. Vamos lá? Gente, olha só. Fiz minhas carreiras em ponto alto, minhas três carreiras nessa cor mesclada. Coloquei agora minha linha preta. Vou subir três correntes. E aí, eu já venho aqui escondendo esses fios que tá sobrando aqui. Então, eu vou fazer seis pontos altos. As três correntes contam com um ponto alto. Então, um, dois, três, quatro, cinco. E no sexto ponto alto, eu vou fazer ponto alto alongado. Então, eu faço uma e deixo uma laçada. Faço outra e deixo outra laçada. Pulo um ponto alto. Pulo um ponto alto e no próximo faço outro ponto alongado. Deixo uma, deixo uma. Quando tiver três laçadas, eu fecho de uma vez. Então, aqui vai ser cinco pontos altos. No sexto, eu faço dois pontos altos alongados fechados junto com um ponto alto de separação. Sigo fazendo mais seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. No sexto ponto alto, eu vou fazer duas correntes. E neste mesmo ponto, eu faço um ponto alto. Então, fica o leque. Então, assim, nós já vamos fazer o desenho da nossa saia. E aí, eu faço mais seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto ponto alto, eu vou fazer o ponto alto alongado. Então, um, dois. Pulo um ponto de base, venho no próximo e faço ponto alto alongado. E fecho os dois juntos. E assim, eu continuo. Faço mais seis pontos. Um, dois, três, quatro, quatro, cinco. No sexto ponto, eu vou fazer um ponto alto, duas correntes. E no mesmo ponto, eu faço um ponto alto. Então, a sequência desta carreira vai ser assim. Ponto alto alongado fechado junto e um leque. E assim, você vai seguir por toda a carreira. No preto, não dá pra ver muito, gente. Mas, quando a gente chegar no branco, vocês vão visualizar melhor os pontos. Então, vou terminar aqui essa carreira e volto já com vocês. Então, gente, olha só. Terminei essa carreira aqui. Já fazendo o desenho da nossa saia. Vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Então, terminei aqui no leque, olha. E aqui, antes, tem aqueles dois pontos altos fechados juntos. Então, vou subir três carreiras. Três correntes, perdão. E agora, nós vamos trabalhar ponto relevo e ponto alto. Então, faço um ponto relevo. Na próxima, ponto alto. Faço um ponto relevo. E aqui, antes, olha. Daqueles dois pontos altos fechados juntos. A gente vai fazer o ponto alto alongado. Vou pular aqueles dois que a gente fechou junto. Venho no próximo. E faço ponto alto alongado. Quando tiver as três laçadas, eu fecho junto. E aí, no próximo, eu faço ponto alto em relevo. No próximo, ponto alto. No próximo, ponto alto em relevo. No próximo, ponto alto. E aí, eu cheguei naquele lequezinho. Então, no leque, eu vou fazer um ponto alto. E aqui dentro, eu vou fazer um ponto alto. Duas correntes. E um ponto alto dentro do leque. Neste ponto aqui do leque, ó. Faço um ponto alto normal. Nos próximos, eu vou fazer um ponto alto em relevo. No próximo, ponto alto. No próximo, um ponto alto em relevo. No próximo, um ponto alto. No próximo, nós chegamos aqui um ponto antes daqueles dois fechados juntos. Então, eu venho aqui. E faço ponto alto alongado. Pulo esses dois que a gente fechou junto. No próximo, ponto alto alongado. E fecho junto. Então, nesse ponto alto alongado, você não vai trabalhar neles. Você vai trabalhar no ponto antes e no ponto depois. Então, você tem que prestar bem atenção à sequência. Pra você não errar e fazer o desenho da saia errado. Seis pontos altos, pontos altos fechados juntos. Seis pontos e o lequezinho. E aí, eu dou continuidade. Ponto alto em relevo. Ponto alto normal. Ponto alto em relevo. Ponto alto normal. E aí, cheguei no ponto do leque. Vou fazer um ponto alto. Dentro do leque, eu faço um ponto alto. Duas correntes. E um ponto alto. Neste ponto aqui, olha. Um ponto alto normal. E aí, eu continuo fazendo. Ponto alto em relevo. Ponto alto normal. Vou fazer até ali pra vocês verem. Sequência. Ponto alto em relevo. Ponto alto normal. Cheguei aqui um ponto antes daqueles dois pontos altos fechados juntos. Então, eu vou trabalhar ponto alto alongado. Vou segurar. Vou pular esses dois. No próximo, eu faço ponto alto alongado. Quando tiver as três laçadas, eu fecho junto. Então, assim, nós vamos fazer essa carreira e vamos fazer mais uma. Quando você for mudar a sua cor, a primeira carreira sempre vai ser ponto alto normais. Na segunda e na terceira, vai ser trabalhados pontos em relevo. Então, eu vou fazer aqui mais uma carreira no preto. Quando eu voltar no branco, eu volto com vocês. Vamos lá? Gente, comecei aqui minha parte branca. Olha só. A gente já fez três carreiras. Uma em ponto normal, uma em ponto relevo e outra em ponto relevo. Então, adiantei aqui o branco pra vocês verem. Nesta carreira de ponto branco, a gente vai fazer aumento pra dar o tamanho do nosso quadril. Então, aonde for o leque, nós vamos colocar dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos. Quando você for trocar a cor, a primeira carreira vai ser normal. Não vai ser em ponto relevo. Vai ficar desta forma. A segunda e a terceira vai ser em ponto relevo. Eu estou fazendo três carreiras de preto e três de branco. E assim, nós vamos fazer até dar o tamanho da nossa saia. Então, eu adiantei aqui um branco. E eu continuo fazendo ponto alto sobre ponto alto. Quando chegar aqui dentro do leque, eu faço dois pontos altos. Duas correntes. E dois pontos altos. E sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto. Então, lembrando que quando você for trocar a cor, a primeira carreira vai ser pontos normais. Não vai ser em ponto relevo. Só a segunda e a terceira que você faz em ponto relevo. Por quê? Olha só. Se você for fazer em ponto relevo na primeira carreira, que a cor é diferente... Olha, vai ficar destacando desta forma assim. Então, eu preferi fazer a primeira carreira em ponto normal. Seguindo o desenho da nossa saia, fazendo apenas aumentos nos leques. Pra poder dar o tamanho do nosso quadril. Se não chegar no tamanho do quadril que você fez a medida, você... Na outra carreira, você faz aumento novamente. Então, se aqui tem dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos. Se ainda não der o tamanho do seu quadril... Na próxima carreira, você coloca três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Que assim vai dar certo. Então, fecho aqui com ponto baixíssimo. Na terceira corrente... E aí, olha só. A primeira carreira fica assim. Então, na segunda carreira do branco, nós vamos subir três correntes. Venho neste primeiro ponto e faço ponto em relevo. No próximo, eu já vou fazer aquele ponto dos dois pontos altos fechados junto. Que já é o próximo desenho aqui da nossa saia. Então, eu faço meio ponto alto, deixo uma laçada. Faço mais um e deixo uma laçada. Pulo esses dois pontos, ó. Venho no próximo e faço meio ponto alto e deixo uma laçada. Faço meio ponto alto e deixo uma laçada. Quando tiver as três laçadas... Olha. Aqui ficou junto, mas quando tiver as três... Você puxa de uma vez. No próximo, vai ser o ponto alto em relevo. No próximo, ponto alto em relevo. No próximo, ponto alto em relevo. No próximo, ponto alto normal. No próximo, ponto alto em relevo. No próximo, ponto alto normal. No próximo, que é aqui antes do leque, eu faço ponto alto normal. E aí, aqui dentro, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Então, eu fiz aqui com dois pontos altos dentro, aqui eu vou fazer da mesma forma. E sigo, faço um ponto alto aqui, olha, depois, no próximo ponto em relevo. No próximo, ponto alto normal. No próximo, ponto em relevo. E aí, vai ficando assim. No próximo, ponto alto normal. No próximo, ponto em relevo. E aí, aqui neste ponto, olha, antes dos dois pontos altos juntos, nós vamos fazer novamente. Meio ponto, deixo uma laçada. Meio ponto alto, deixo uma laçada. Pulo esses dois, que já estão juntos. Venho no próximo e faço meio ponto alto, deixo uma laçada. Meio ponto, deixo uma laçada. Quando tiver os três, eu puxo junto. E aí, no próximo, ponto em relevo. E assim, eu vou seguindo... Por toda essa carreira. Então, eu vou adiantar aqui essa carreira e volto já com vocês. Olha só, já fiz aqui minha outra carreira no branco. Agora, eu venho aqui naquela terceira correntinha que a gente subiu e vou fechar com ponto baixíssimo. Então, novamente, eu faço três correntes. Venho aqui e faço um ponto alto. E agora, eu vou fazer ponto alto pela metade, que já estamos aqui no... Naqueles dois pontos altos juntos. Venho pro próximo e faço outro ponto alto. Fecho. E agora, eu sigo. Ponto alto. Ponto relevo. Ponto alto. Ponto relevo. Ponto alto. Ponto relevo. Ponto alto. Ponto relevo. E aqui, eu cheguei aqui no ponto do nosso leque. Então, aqui dentro, eu vou repetir novamente. Dois pontos altos. Duas correntes. E dois pontos altos. Então, agora, você só vai fazer carreira de repetição. Você vai repetir assim até o tamanho da sua saia desejada. Lembrando que quando você for trocar a cor, a primeira carreira vai ser só de ponto alto, sem ser ponto relevo. Na segunda e na terceira, você faz ponto alto, ponto em relevo. E aí, você segue neste ponto aqui do leque, você faz ponto alto. No próximo ponto relevo. E aí, você vai intercalando ponto alto normal, ponto relevo. Ponto alto normal. Ponto relevo. Ponto alto normal. E aí, eu cheguei aqui um ponto antes daqueles dois pontos altos juntos. Então, nesse aqui, eu não vou fazer relevo. Eu vou fazer meio ponto e seguro, duas laçadas. No próximo, pulo esses dois. No próximo, eu faço meio ponto alto. E mais, novamente, outro meio ponto alto. Então, é ponto alto alongado, fechado junto. No próximo, ponto alto. No próximo, ponto alto em relevo. Não tem problema se quando você vier fazendo, não fizer ponto alto em relevo sobre ponto alto em relevo. Você pode ir intercalando. O importante é ficar assim, olha, com esse relevozinho. Então, agora, nós vamos fazer carreira de repetição até o tamanho da sua saia desejada. Então, eu vou adiantar aqui e volto com vocês com minhas carreiras concluídas. E a gente vai contar quantas carreiras fizemos. Vamos lá? Gente, olha só. Concluí aqui 91 carreiras. Porque, no caso, eu estou fazendo essa saia longa. Então, eu fiz aqui 91 carreiras. Ao terminar as carreiras do tamanho que eu queria, eu vou só fazer uma carreira de ponto baixo na barra de nossa saia. Então, eu vou seguir aqui fazendo ponto baixo para finalizarmos. Eu já fiz aqui uma carreira. Você vai fazer aí uma ou duas carreiras. Eu fiz uma, vou fazer mais uma em ponto baixo. Para finalizarmos nossa peça. Então, olha só. Ela ficou toda neste ponto relevo. Olha como fica. Você vai intercalando. Você vai intercalando. Quando for mudar a cor, a primeira carreira você faz em ponto alto normal e a segunda e a terceira você faz em ponto relevo. O meus aumentos do quadril eu só fiz aqui nesta quarta carreira no ponto branco. A primeira foi com um ponto alto e duas correntes. E a partir daqui eu fiz dois pontos altos e duas correntes. Então, para mim deu certo o tamanho do quadril que eu queria. Então, você vai medindo aí, vai fazendo os aumentos conforme o tamanho do quadril da saia que você estiver fazendo. Tá bom? Eu vou fazer aqui minha carreira de ponto baixos. E volto já para mostrar para vocês novamente a saia pronta. Então, gente. Olha só. Finalizamos nossa peça. Saia super simples de fazer. A sequência super rápida. Aqui ficou o nosso cós com este detalhe. E ela ficou medindo 75 centímetros de comprimento. E aí, você pode fazer ela tamanho curto, tamanho longo. Essa peça aqui foi feita para minha mãe. Ela gosta de saia longa. Então, eu fiz essa saia longa. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Curtam o nosso vídeo. Deixem aí seus comentários se tiver alguma dúvida. Se inscreve no nosso canal para nos ajudar a crescer. E também segue lá no nosso Instagram. Eu vou deixar o link aqui abaixo da descrição. Para você ir lá seguir e ficar por dentro das novidades. Beijos e até a próxima. E aí E aí E aí E aí